E aí pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova função que o WhatsApp liberou, que é por causa dessa nova função que agora muitas pessoas vão conseguir esconder as 7 chaves conversas secretas. Eu não estou falando da função de você simplesmente vir aqui, selecionar um contato e clicar para trancar uma conversa aqui no WhatsApp. Até porque isso todo mundo sabe. Aqui nós estamos falando de algo novo que o WhatsApp liberou e que agora vai ser impossível alguém descobrir que você tem uma conversa totalmente camuflada no mensageiro. Então se você é uma daquelas pessoas inseguras no relacionamento, essa pode ser uma má notícia para você, porque o que mais vem acontecendo ultimamente são pessoas indecisas que sempre tentam esconder o que elas fazem de errado. E infelizmente com essa nova função isso vai acabar acontecendo muito. Eu não me responsabilizo pela maneira que você vai utilizar essa função, mas eu deixo um aviso aqui. Quem procura sempre acha. E eu falo isso porque essa conversa oculta simplesmente não vai aparecer na tela inicial do WhatsApp, não vai aparecer nas conversas arquivadas do mensageiro, não aparece aqui nas mensagens trancadas e muito menos aqui na sua lista de contatos. Então peço que antes de começar, se inscreve aqui no canal ativando o sininho, deixa o like no vídeo aqui embaixo e compartilha esse vídeo aqui para alguns amigos no WhatsApp, caso você queira, para ajudar aqui o canal, porque recentemente o YouTube não está enviando a notificação dos vídeos e fazendo isso o YouTube passa a enviar mais vídeos como esse aqui do canal para você. Então beleza, qual que é essa nova funcionalidade que chegou de mansinho aqui no WhatsApp sem ninguém perceber? Reparem que aqui dentro eu estou com o meu WhatsApp aberto e eu tenho aqui uma conversa com uma pessoa, com um contato aqui, que essa conversa ela está 100% escondida aqui dentro, você não está conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver, ela está escondida. Então repara que se eu vier aqui na minha lista de mensagens, eu não encontro ela, então aqui na minha lista de conversas arquivadas eu também não encontro, mensagens ocultas também não. Mas, prestem atenção aqui agora se eu clicar nessa lupa e digitar um código específico, no caso eu mesmo criei esse código e eu vou te mostrar como fazer isso. Mas olha só o que vai acontecer, eu vou digitar o código que eu criei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, reparem que aqui agora apareceu para mim uma conversa secreta com esse seguinte contato. Percebe que só foi possível ter acesso a essa conversa através do código que eu digitei, que já estava previamente configurado, certo? Então, além disso, mesmo se eu vier aqui na minha lupa e digitar o nome daquele contato, mesmo que esse contato apareça aqui, as mensagens simplesmente não vão aparecer. Realmente, o que parece aqui então é que não existe nenhuma conversa com essa pessoa, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que se eu vier aqui novamente, ó, digitar o meu código, aquela conversa vai aparecer e eu consigo colocar a minha senha e reparem que existe uma conversa com esse determinado contato, mas eu só consegui acessá-la ativando o meu código secreto. E é exatamente por causa disso que essa função pode ser bem perigosa e, infelizmente, vão fazer muitas relações aí chegarem ao fim. Comenta o que você acha de pessoas que fazem isso, o que você acha dessa função, e agora eu vou te mostrar como configurar passo a passo. Antes de você falar, ah, mas no WhatsApp não tem isso, esse WhatsApp que você está usando não é o da Play Store. Pessoal, esse é o WhatsApp Beta da Play Store sim, tá? Calma, fica até o final do vídeo, que agora eu vou te mostrar como você faz para usar essa função e o link para você baixar esse WhatsApp Beta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp Beta é o mesmo que o WhatsApp normal, a diferença é que na versão Beta, as atualizações chegam em primeira mão para você. Então, vamos lá. Aqui dentro, estou dentro das conversas do WhatsApp e agora eu vou selecionar esse seguinte contato, eu vou clicar aqui nos três pontinhos e primeiro eu vou clicar em trancar conversa. Agora eu vou inserir a minha senha e pronto. Reparem que agora, subindo a tela para cima, apareceu essa nova aba de conversas trancadas e eu vou adentrar essa função e inserir a minha senha. Pronto, a conversa já foi trancada e está aqui dentro, mas ela ainda está visível para todos. Então, agora reparem no que eu vou fazer. Clica nos três pontinhos, vem em definições de conversas trancadas e aqui dentro tem duas opções. Uma para você ocultar uma conversa trancada e a outra para você adicionar um código secreto. Eu vou selecionar essa primeira opção e automaticamente ele pede para mim criar um código secreto. Então, eu vou digitar esse seguinte código, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, porque literalmente eu estou escondendo essa conversa a sete chaves, mas você pode adicionar qualquer outro código que você queira. E vou clicar nessa opção de seguinte. Vou confirmar esse código novamente, de um a sete, e vou clicar em concluído. Pronto, conversa trancada e oculta com sucesso. Agora, se eu voltar aqui na aba inicial do WhatsApp, reparem que eu não tenho mais uma aba onde eu consigo acessar as minhas conversas trancadas. Agora, eu só consigo acessar essa conversa digitando o código pré-configurado que eu cadastrei. E aí, agora sim, eu consigo adentrar essas conversas trancadas e visualizar essa mensagem. Para você desfazer isso aqui, o processo é o mesmo. Clica nos três pontinhos, definições de conversas trancadas e clica em desativar essas conversas. Bom, comenta aqui o que você achou dessa função, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações e deixa o seu like no vídeo se você gostou. Até a próxima.